Oi amigos! Hoje eu vou ensinar vocês a preparar essa delícia de torta de morango sem glúteo preparada com yuca fit, pra vocês ainda fazerem nesse Natal. Pra essa receita a gente vai usar leite, creme de leite, vamos usar o polvilho doce, aqui eu tô usando o polvilho doce da rocha, leite condensado, gema de ovo e essência de baunilha, tá? Então a gente vai primeiro preparar o creme, que aí a gente coloca na geladeira e dá tempo de ele esfriar. Aí depois a gente vai pra outra parte da torta, tá? Então pra começar o creme, a gente vai colocar primeiramente o leite na panela, depois a gente vai colocar o polvilho doce, o leite condensado, as duas gemas de ovo e a minha essência de baunilha. Amigos, agora a gente mexe bem aqui esses ingredientes e vamos levar ao fogo, tá? Amigos, então a gente coloca aqui em fogo médio e fica mexendo sem parar até engrossar esse cremezinho, tá? Amigos, então já engrossou o meu creme, tá? E agora eu desliguei o fogo e vou colocar o meu creme de leite, tá? E uma dica pra não criar aquela película em cima desse creme, é a gente colocar plástico filme encostando no creme, tá? Então não tem problema, pode só encostar pra não criar aquele ar e aí a gente pode colocar e esfriar, tá? Agora já deu uma esfriadinha e eu vou colocar pra gelar na geladeira. Então agora a gente vai começar a fazer a nossa massinha da torta e pra essa receita a gente vai precisar de açúcar, de yucca fit, manteiga e água, se precisar, água gelada pra dar o pão. Amigos, então no bol a gente vai colocar o açúcar, a farinha e vamos mexer bem. Depois a gente vai colocando a manteiga e vamos mexendo com as mãos aqui pra fazer uma farofinha. Se precisar, a gente coloca água pra dar o pão. Agora a gente vai colocar essa farofinha aqui dentro da nossa forma de aro removível e vamos modelar aqui na forno. Amigos, tá pronto aqui, ó. Agora eu vou levar no forno pra assar. Então aqui estamos com a finalização da torta, né? Então aqui eu tô com o meu creme gelado, a minha massa. Derreti aqui o chocolate aqui, ó, no micro-ondas e higienizei os morangos. E vamos finalizar ela agora. Então aqui por cima da torta eu vou colocar o meu creme gelado, tá? Então vamos despejar tudo aqui. E agora com o creme pronto aqui na torta, eu vou colocar os morangos. Aí a gente escolhe aqui os morangos mais bonitos, vamos colocando. E aqui no final a gente finaliza com o chocolate derretido. Finalizada a torta, agora a gente vai colocar pra geladeira. Agora já resfriou a minha torta e eu vou desenformar aqui pra vocês. Cortei um pedacinho aqui, ó. E agora eu vou experimentar aqui pra fazer vontade em vocês. Hum! E agora eu vou fazer vontade em vocês.